Fala pessoal, bom dia, um pouco ofegante, muita subida, 632 degrau só de escada, fora que eu já subi na trilha, o objetivo é chegar lá em cima, olha que vista, olha que top, pessoal, para mim que estou apenas subindo devagar, sem hora para chegar lá em cima, sem hora para descer, já está difícil, imagina os funcionários que fizeram esse concreto, que soldaram esses ferros, subiram com essas tubulações, desceram aquela tubulação lá, como sofreram, olha a altura, deixei a minha moto lá embaixo. Fala pessoal, tive que dar uma parada, pulmão um pouco sufocado, acho que pela altura, o sol também está chegando um pouco, apesar que está ventando aqui e está frio, mas eu tirei a jaqueta, aquele lado de lá, o passeado não pode subir, é uma coisa que eu não traz, é perdido, aqui é uma torre, muito alta o sinal, mas estou chegando no final já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.